A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma proposta de minha autoria dando ao ex-presidente Lula o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Mais do que merecido e por muitas razões. Lula conhece Minas Gerais como conhece o Brasil. Andou pelo Triângulo Mineiro, pelo Norte de Minas, os vales do Mucuri, do Getiões, do Rio Doce, do Sul de Minas, a região metropolitana de Belo Horizonte, enfim. Enfim, Lula é o conhecedor do povo mineiro. Sabe e soube, como presidente, fazer com que se diminuísse as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Isso o coloca na condição de receber esse título, por tudo que ele fez por Minas Gerais. De obras, de ações sociais. Mas, antes de tudo, Lula merece o carinho do povo mineiro e o carinho do povo brasileiro. Nós temos certeza que ele, novamente, vai sair dessa situação e ainda vai ajudar muito Minas Gerais e o Brasil. Eu tive o prazer de, junto com Lula, poder fundar o Partido dos Trabalhadores, me mirar nele como exemplo de pessoa que teima, como exemplo de pessoa que quer dividir renda e fazer um Brasil mais justo. Força, Lula! Estamos com você! Obrigado! Obrigado!